Gosto muito de você, não preciso nem falar Obrigado, não sabia que você gostava muito de mim. Chega, para, para. Mas você não é cantor profissional? Não. Você dá uma pausa pra gente conversar. Você não sabe a minha voz aqui também. Alô, teste 1, 2, aquele cara bem chato. Vou até desligar o microfone. Você não é cantor profissional? Não, só brincadeira. Você aprendeu aqui? Aprendi aqui. Lendo e cantando? Isso, a letra tava passando aí, só acompanhar. Me engana que eu gosto, o cara tá afinadinho, Gina. Olha, Brin, como é que é o seu nome? Alexandre. Posso pôr aqui, né, Alexandre? Pode. Legal. Você tá conhecendo aqui, na voz do Alexandre, o VideoQ, tá? O que é o VideoQ? Você que tem bar, restaurante, hotel, lanchonete, buffet, buffet infantil, você que quer agitar a galera na sua casa no final de semana, pode também, né, Gina? Pode, claro. Não é só pra empresa? Não, só pra empresa não, pra residência também. Olha, uma máquina super legal, que é essa aqui que a gente tá falando, tá? É o VMP2000. VMP2000, é isso, Gina? É isso mesmo. Quais os recursos que ele tem? Bom, ele tem as funções de ajustar o tom, feminino, masculino, se o tom da música for muito alto, o tom de sua voz, você pode abaixar também. Nossa, e já vem com 200 canções em memória. 200 canções, isso, na memória do aparelho, e nós temos cartuchos avulsos também. Aí você tem 400 títulos nacionais. Isso. E mais de 200 internacionais. Isso, mais de 200. Legal, então, você quer cantar, quer aprender a cantar, quer fazer, um negócio diferente, é uma nova dimensão em entretenimento, não é isso? Isso, e tem o catálogo de músicas, também. Vem pertinho, ó, tá aqui o catálogo. A pessoa escolhe o código, a música que quer cantar. Ah, então você faz a formatação do seu cartucho, é isso? Isso, exatamente. Que legal, não. Não, ele não escolhe o cartucho, o cartucho já vem, é uma seleção feita já. Ah, já tem a seleção no cartucho. Ele escolhe na nossa seleção. Ah, muito legal. Quanto custa o VMP 2000? Dá uma olhadinha, aqui, ó. A vista, 899, dividido em três vezes pra você esse preço, né Gina? Exatamente. E se pagar no ato, o que você faz? 5% de desconto. Aceita cartão? Aceitamos todos. Legal. De segunda a sexta, às 8h30, no sábado das 9h às 13h, domingo não abre, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1409, o telefone é? 8879710. Vem.